Acelera o carro motorista, olha a onça motorista Ai que maravilha rapaz Oba da BR-163, cada dia um dia diferente, um dia melhor aqui Rapaz mas tão ligeiro, tá ligeira a coisa aqui, o quanto tá acontecendo minha filha Fantástica a oba da BR-163 Tanto, opa, o que tá acontecendo? Tem esse caminho pra cá, vai dar a linha pra molhar o acessão E é na linha, pra chegar na linha gaúcha A BR-163 Frenteira em JM Essa fazenda aqui, os proprietários dela devem ser muito generosos E ali na época da FIC a gente não conseguia passar aqui Tanto a gente parava pra fazer alguma coisa A gente tinha um Wi-Fi que deixava aberto aqui pra todo mundo usar A água pecuária é só o nascente, a avena é só o nascente Isso deixava um Wi-Fi aberto aqui, deixa até hoje O senhor vai fazer ouvir ou você acorde? Você acorde pa O meu amigo Paulo na metaguarda ali O meu amigo, os alunos da Mula me abandonou Ainda não, tem pouca carga Mas acolheram assim, a grupa de novo aí Se Deus quiser Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês o O asfalto Vou pegar o asfalto Pera aí Daqui a pouco A gente chega no asfalto As máquinas estão pegando fogo ali Estão pegando fogo ali Estão pegando fogo ali Estão pegando fogo ali Estão pegando fogo, pode dizer Estão trabalhando muito, né? É no sol, é no domingo Todo dia a gente trabalhando aí Que maravilha, viu? A parte da viagem é rápida, cara O frete é que deu aí uma baixada Mas é muito caminhão, né? E o frete é sempre a Oferta e a procura, né? Nunca vai mudar, nem preciso E até justo, né? Nunca vai existir um super frete, né? Só existe super sapo, né? Super frete E até justo, né? Olha aqui ó Até a planagem Aqui já jogaram um pinche Rapaz, eu imagino que Só faltam uns Imagino, não deu pra marcar ali não Mas eu acho que só faltam uns 15 quilômetros Pra eles Ou o pinche no caso, né? Pra não pra asfaltar Pra asfaltar Imagino que faltam uns 20 poucos quilômetros Do Santa Jura, sentido Rio de Nazarara, entendeu? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Isso é gasão bonitão Essa ponteira é igual a falta 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 Já calma aí que eu tenho um plano Já calma que eu tenho um plano Fique frio, fique frio Já calma aí que eu tenho um plano Na verdade Nossa, os plantos sem Deus Não é nada, né? Fura um pneu de tatuão E é forte Calma, tira forte, né? Não é cavaleira, não Olha o asfalto Olha o asfalto no fim Presta atenção no asfalto motorista Olha o asfalto Novinha inovine 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 Vou passar por cima deles pra você sentir o drama O Delícia de asfalto novinha Olha só, do lado esquerdo não temos asfalto Do lado do direito não temos asfalto Aiffe iOS Ah, motorista, forte abraço aí, galera do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, muito obrigado pelo carinho, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, forte abraço aí, muito obrigado pelo carinho, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, muito obrigado, olha que maravilha, cara, isso aqui, ele tá louco. Rapaz, eu vou falar pra você, meu, chega, chega a faltar, você vê uma coisa linda assim, uma solta desse assim, que é tão louco, sendo aqui, é uma maravilha, e aí, São Paulo, qual que é a sensação de um tapetão preto assim, chique, marcanizado assim, mas eu tô que bom, hein, a energia aqui é precisa, Rapaz, olha, dá pra não brincar do carrinho de rolimã aqui, Paulo, o que você acha? Coletivo aqui, não, né, o cara, quando é pequeno, quando a gente viu um asfalto desse, a primeira coisa que você queria fazer era andar de carrinho de rolimã, Hoje em dia, olha só a natureza, meu amigo, olha só que maravilha, que coisa, tá louco. BR163, novinha, novinha, novinha. Aqui nós vamos sentir, nós estamos na linha gaúcha, sentido riozinho das araras. Ainda tem gente que fala que os vídeos é mentiroso, pelo amor de Deus, gente, rapaz, não fala um negócio desse não, cara. Rapaz, seja bem-vindo, quem quiser uma carona aí pra pegar com o motorista, vem pra cá, deixa o carro ali no, no Mato Grosso ali, ó, vai ter uma viagem aqui no Betitulo, pode vir, seja bem-vindo, vou mostrar pra vocês aqui, ó, satisfação, hein, pô. Olha aí a igrejinha, essa subidinha que você vai vendo aqui, hein, rapaz, isso aqui era só a única confusão para dar com isso aqui, hein. Bem-vindo de nossas antigas aí, dá uma olhada nos vídeos antigos nossos aí, dias aqui parados, e não subia, e não vai, e tá, jeito da noite. É mais ou menos assim. Acelera, motorista! Obrigado aí a todos que curtem e assistem os vídeos do Cláudio Alcântara, motorista, muito obrigado! Satisfação em estar podendo mostrar pra vocês aí, agosto de 2019, precisamente dia 5, né, não sei que dia que a gente ia poder postar o vídeo, mas... Dia 5, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Acelera o carro, motorista! Agora, nós não temos pneu pra nós correr esse tanque, né, não temos faixa pra nós saber qual que é a continha ou qual que é, então nós temos que ter paciência. Forte abraço, muito obrigado aí a PRF, hein, fazendo a administração aí, ó. Meu amigo Paulo aqui, ó, passando na esquerda aí, ó. Acelera, Pauletti! Eu tô prendendo em volta, agora, eu tô prendendo em volta. Bonitinho, tô filmando assim. Não, Paulinho. Bonitinho. Uma bola! Acelera o carro, motorista. Já é pra ele dar certo. Foi isso, seu carro de ônibus, acha lá a subida. Rodou o carro da inchada, porque você fala um negócio de volta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Porra, puxa, hein. Mas não é que conserta no meio do caminho, né? Ah, é coisa boa, gente, é boa a leitinha, quando fica lembrando a cora, né? Ah, é nada. Ai, meus pneuzinhos. Ai, que medo de fazer puff. Puff? Ou é pum? Pode ser pum, né? Tá aqui. É puff. Ou é puff ou é puff é bom. Não, puff, puff. Puff, puff. Puff, puff é quando ele tá cheio, com a marreta. Puff, puff é quando tá vazio. E pum é quando estoura, né? É, positivo. Vamos mudar de assunto? Melhor. Positivo que vamos. Mudar de assunto é muito melhor, viu? Isso é muito melhor. Falar com o pneu, você tá doido. Você tá doido, motorista. Olha o Scania, olha o Scania, olha o Scania, olha o Scania, olha o Scania. Todo mundo deixa o motorista pra trás. Olha o Scania, olha o Scania. Galera do Paraná, olha. Acelera o carro, motorista. Vamos embora. Tá vendo aí, bonitinho aí? Pois é. É, é o 163. Tem a soltadinha. É, as maravilhas, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. De satisfação. Curte e assiste os vídeos do motorista. Muito obrigado, Claudio Alcântara, por cá. Forte abraço. Deixa o like aí pra nós. Vamos embora. Acelera o carro, motorista. Olha a onça. Vamos embora. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Tudo de bom.